Que l'heure é-t-il? Que l'heure é-t-il? Où é la fenêtre? Bù! É la fenêtre! Bonsoir, pessoal! Estava no meio da minha lição de francês. Acontece que o seu amigo aqui decidiu viajar pelo mundo. Imaginem eu, na Gay Paris, sentado num café na margem podre. Tomando um copo de vinho avinagrado enquanto escrevo cartões fantasmas para meus amigos. Ou eu poderia ficar em casa e contar o conto de hoje, que é sobre um mágico ambicioso que quer expandir seus horizontes. Numa peça horrível que vão ver agora. Tudo pela Mágica Versão Brasileira Alamo Levante, levante, fogo glorioso, amigo flamejante. Levante, levante, levante. Sim. Levante, chama mágica. Levante, levante mais e mais e mais. Levante, levante. Eu mandei. Volte. Volte. Volte, eu ordeno. Volte, volte. Volte, eu ordeno. Senhoras e senhores, a minha bela assistente, a adorável Greta. Troca. E agora, do fogo mortal, vem a vida. Vibrante. E penha. E penha. Não!